Boa nascera, Catuxa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tá muito ruim a imagem? Tá um sol, tá um cenário diferente. Eu quis gravar hoje diferente. Eu tava afim, quis gravar. Mas tá muito longe a câmera, deixa eu arrumar. Como sempre, quando eu não tô maquiada, eu sirvo um óculos. Esse é o meu último óculos que eu tenho. Chilibins, por favor, providencie agora o patrocínio, porque senão eu vou ficar completamente arrasada, vou ficar triste, chorosa. Pois muito que bem, no vídeo de hoje, a gente vai analisar as maquiagens de uma blogueira que vocês vivem me pedindo. Esmeio faz ensinando blogueiras dela, ela tá precisada. Vocês dizem, e eu não digo nada. Principalmente agora que ela é conjurada fixa, do Corrida das Blogueiras. Eu não disse nada, disse muito menos agora. Nossa, tá muito diferente, ele tá muito feio. Tá bem feio esse amor. Quanto mais eu mexo, pior fica. E agora acabou o fio. Beleza, deu uma melhoradinha. Não é muita coisa, tava aberto a marguilha. Então, eu tô tirando o meu da reta. Foram vocês que me mandaram essas maquiagens aqui, tá? Eu vou analisar com vocês da minha opinião profissional de gay que faz maquiagem bonita. Às vezes, tem dias que se ficar ruim eu falo, se não ficar minto... Aí eu vou tirar a capinha do iPad, porque não é chique ter capinha no iPad. Blogueira tem que ter iPad sem capinha, porque elas têm condição, entendeu? Se quebrar, elas compram outro. Aqui não. Aqui se quebrar, eu fico sem, porque isso aqui é ganhado. Vamos lá. A primeira maquiagem que a gente tem é essa maquiagem aqui, com a boca roxa, um arquinho. Ela ainda não era colorida ainda, ainda ela não tava pegando esse pique money, né? Ai, sou diversidade, sou cabelo colorido. É uma maquiagem, assim... Não vou falar que é feia, mas é uma maquiagem complicada. É horrorosa. Amiga, é isso, sabe? Uma boca roxa, duas, três cores de sombra, um brilhinho no canto interno. Tá ótimo, arrasei. Assim, tá complicado, porque tá mal esfumado esse marrom. Esse rosa aqui, jogado. O azul também, que não tem uma saturação nesse azul. Parece que ela pegou aquela sombra que vem na loja de dois reais. Inclusive, eu queria fazer um vídeo testando sombras de dois reais, maquiagem de dois reais. Só que eu tô pobre, tô esperando receber. E batom roxo também não é uma coisa, assim, muito fácil de se usar. Não, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Batom roxo é uma situação, assim, que realmente... Muita boa noite. É o que a gente tem dentro, o realmente, o coração. Ai, não aconteceu. Desculpa, Karim, eu te adoro. Bicho, eu não tenho como te defender. Essa é muito bizarra, porque a Karim é muito branca. Muito branca, muito branca, muito branca mesmo, tipo albina. Então, as pessoas que geralmente são muito brancas, a gente tá acostumada a associar direto com o olho azul e tudo mais. Mas o olho da Karim é castanho. E aí, ela botou uma lente, né, fez isso daqui. Assim, eu não entendo. De verdade, eu queria entender o que que rolou pra ela fazer uma maquiagem toda rosa e botar a unha vermelha. Não sei o que aconteceu, não sei. A parte de baixo do olho, branca. Eu também sofro com isso, sabe? Geralmente, quando eu vou tentar aumentar, eu não consigo, porque eu tenho muitos cílios na parte de baixo. Aí dá pra ver os meus cílios. Mas assim, o olho em si, até que tá bem feito. O delineador tá um pouco sem definição? Tá. A cut crease tá diferente de um olho do outro? Tá, tá bem. Mas o importante... Tá me dando agonia. Essa daqui. Ai, Karim, baquinha. A Karim tem um problema. Um sério problema. Que ela faz uma cut crease incrível e tal, com o corretivo. E aí, na hora que ela vai passar a sombra, parece que ela fez um esfumado, não uma cut crease. Porque a cut crease é justamente pra trazer aquela definição, pra trazer um olhar mais bonito, beleza. E esse foi um dos casos. Eu lembro, porque eu assisti esse vídeo. Tipo... Ela fez cut crease aqui, ela fez cut crease aqui. E nenhum dos dois tá bom. Vou te dar diquinhas de verdade agora, Karim. Pega a minha diquinha, por favor. Eu sei que a fotografia desse vídeo está horrível. Eu sei que está uma luz tremenda aqui. Mas eu não ligo, eu não dou a mínima. Então é importante que os vocês, pra me ver maquiada, vai ter que ir em outros vídeos meus. Porque nesse aqui eu não vou me maquiar. Primeira dica, quando você for fazer um olho que você só quer, tipo, fazer uma coisa colorida, vai com o dedo mesmo. Não se dê o trabalho de fazer a cut crease, porque não vai ficar parecendo uma cut crease se você passar com o pincel esfumado por cima. Segundo, delineador colorido com sombra é uma coisa muito complicada de fazer quando você não tem... Como posso dizer? Uma certa precisão. Realmente, fica complicado. Mas a pele tá muito bonita. Karim sabe fazer a própria pele como ninguém. Também é muito difícil, né? 28kg de skincare, se não ficar boa a pele, manda processar, salvo. Complicadíssimo. A tendência da maquiagem curva. Parece que ela não tentou. Meio que parece que ela desistiu na metade do processo. Porque não tem degradê na sobrancelha. Ela passou até o iluminador com o do lado. Nossa, cara e mulher, eu te amo. Me faz uma coisa dessa com a minha vida, não, pelo amor de Deus. Tá péssimo. Tá horrível. Parece que você ia lá no asfalto, amiga. Assim, eu acho que foi preguiça mesmo. Me fala pra mim, Karim Bacchini. Você tava preguiçosa? Se você falar que sim, eu te entendo. Geralmente, eu também tô. Só que aí eu sou obrigada a fazer. Porque você é branco e hétero. Se eu faço uma maquiagem dessa, posso? No feed? Me massacram oito gerações. Realmente, eu acho que se você tivesse feito caprichado, né? Tivesse feito realmente bonito. Você daria pra fazer. Mas você não passou um batom direito. O contorno não tá complicado. O iluminador, você puxou até aqui. É realmente bem complicado. Ai, essa daqui, essa aqui é recente. Tentando de cabelo azul já e tudo mais. Uma coisa que me incomoda muito é a joia ser prata e o olho ser dourado. Existe uma regra no mundo dos gays. Que é o mundo que eu criei, que eu sou o fundador. Você tem que usar acessórios dourados se a maquiagem for dourada. O único acessório que uma vez eu usei prata e a make dourada foi na última make de Cyberpunk. E que eu não gostei. Eu tive a obrigação de botar papel alumínio na minha cabeça. Então, a única situação que eu me passei o pão. Mas fica uma coisa feed do Instagram. Quando você faz, combinando, a unha, a joia e o olho. Fica bonito, sabe? O lencinho também, amiga. Parece que você tem 29 anos de idade depois de Cristo. Puxado. Essa aqui, puxado. Você também não tava muito afim nesse dia, né? Ah, vou fazer uma pele, um olho dourado, tá ótimo. Qualquer coisa, os gays me enaltecem aí. Esse dia foi complicado. E aqui, ó, o Big Money, sempre, coração LGBT. Os gays. Ai, amo os gays. Venham pro meu canal. Meu Jesus. E vamos de runway. Meu Senhor Jesus Cristo. Tá tudo errado. Tom da barba. O olho, que em vez de esfumar pra cima, esfuma pra cá. Nariz. A boca de pressão baixa. Cabelo, ela com cabelo castanho, gente. Eu não tô acostumada. Pra mim, é carimba que ele nasceu com o cabelo rosa. Azul, essas cores de fantasia, assim. Sai da cabeça dela já. Só a sobrancelha aqui é marrom. Meu Senhor... E a textura da pele também, tadinha. Nossa Senhora. Deus pêsame, realmente. Vou dar um cílio pra ajudar. Ai, essa última maquiagem que me mandaram, foi muito mandada. É um olho fantasia. É um olho realmente pro Instagram, sabe? A carimbaquinha, hoje em dia, percebe que olho basiquinho não rende. Então, ela tem feito esses olhos mais, realmente, o coração. E amiga, parece que passou uma barada na nossa cara. Essa parte branca aqui. Não é possível que você não tinha um pincel fino pra fazer esse formato daqui. A ponta fina, o final mais grosso. E, nossa, parece ser feio de qualquer jeito. Eu sou especialista em delineador branco, tá? Eu faço delineador branco em toda maquiagem que eu faço. Então, eu posso dizer que... Tá ruim. Vocês deviam ter se esforçado um pouquinho mais. Só um pouquinho. Que daria certo. O olho tá super bem esfumado. Tipo, essa definição aqui, né? Como ela é mulher hétero, não tem que fazer a sobrancelha daqui. Ela consegue trabalhar muito bem o côncavo que ela tem. E o côncavo dela é muito bonito. É bem fundinho já. Ela consegue fazer isso muito bem. O esfumado tá sensacional. A parte do olho embaixo tá sensacional. Juntando com a parte de cima. Deu uma caída no olho? Deu. Mas tudo bem. Não passa esse pano. O problema aí foi as estrelas. As estrelas... Nossa, realmente... Não vem me dizer que você se esforçou pra fazer essa estrela, não. Que não parece. Beijão. Essa daqui. Jesus Cristo. Parece esse raluno frango, Karim Bakini. Nossa, o Karim Bakini deve me odiar. Mas não. Tem umas make sua que é aceitável, Karim. Tem umas make sua que realmente não consigo passar um pano. Algumas poucas. Amo todas as suas make. Seria mentirosa. Amo todas as suas make. Seria uma mentirosa. Mas essas daqui é as piores, segundo os meus inscritos. Eu não falei nada. Eu nem opinei. Me mandem as piores. Me mandaram. Tô aqui só reagindo, fazendo análise. Porque agora, toda vez por semana, eu tenho que aparecer uma beijas montada pra fazer análise. Gosto. Vou botar até meu óculos amarelo de cirurgia. Tá tudo errado nessa maquiagem. A boca, ela aumentou o canto. Isso é uma coisa problemática, você aumentar o canto da boca. Porque dá a impressão que você tá assim, ó. A boca aumentada, bonita, de fato, é a boca que aumenta aqui e aqui. E aqui no canto, ela permanece normal. Que ela dá esse efeito, assim, de bucetão, sabe? Ó, é o efeito bucetão que eu chamo. Que a boca fica grande aqui, grande aqui. Fina aqui, fina aqui. Tem esse arco do cupida aqui, que ela ilumina. Que eu, nossa, acho... A Lorelay também faz e não fica bom. Não adianta você querer me entupir, me falar... Ai, fica lindo. Não fica. Parece que isso aqui escorreu o seu nariz. A pele tá uma coisa assim, não selei. Tá uma coisa mais iluminada e tudo mais. Esse efeito é mais bonito. Parece que a cara dela tá bem molhadinha. Parece que ela acabou de correr uns 100 quilômetros, sabe? Dá uns 100 metros rasos, assim, diferente. O problema desse conjunto, né, de informações, eu diria, é que o delineado gráfico ficou parecendo a barriga daquela cobra que comeu o elefante do pequeno príncipe. Tá igual. Vou fazer uma montagem, vou colocar aqui na tela pra vocês. Porque não é possível, gente. Cara, hein, do céu. Faltou muito planejamento nessa maquiagem. Parece que é um glossy eye também, que ferra mais ainda com as coisas. Que glossy eye é uma coisa complicadíssima de vocês trabalhar. Porque qualquer coisinha mancha o olho, se o seu olho não for, tipo, esticado, assim, sabe? Uma pálpebra que fica sempre pra fora. A minha pálpebra não é assim, minha pálpebra fica pra dentro, né? Então, se eu faço um glossy eye da vida, em 10 minutos tá uma sermosnagem. Tá parecendo que eu participassei, sei lá, um bocô ou um tolete. O final do olho não tá bonito. Ficou gordinho o delineado gráfico e estragou tudo. Tá ruim, amiga! Pelo amor de Deus, eu queria muito te defender. Não parece que eu sou um youtuber profissional. Meu cenário tá péssimo. Eu queria colocar uma luz aqui. Eu devia ter colocado uma luz aqui. Eu esqueci. Que ódio! Gente, vamos nos meus outros vídeos, que a iluminação dos meus outros vídeos é boa. Eu juro por Deus. Nossa senhora! A cor do batom também tá bizarro. Não combina nada com o olho. Não combina com nada! Combina com aquela unha vermelha que a gente viu no começo do vídeo. Isso não é uma coisa boa. Make drag queen e tudo mais. Passei um olho maior, assim, preto. Sou drag queen, azul. Vamos analisar do ponto de vídeo uma drag queen. Eu sou uma drag queen. Bonitas às quintas-feiras. Hoje é quinta, né? Ah, então sou bonita quinta-feira. O problema dessa maquiagem é o canto desse olho. Porque tá muito grosso esse delineado. Muito, 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 muito. Quando você faz um delineado grosso, ele não dá aquele efeito de um olho pontudo, né? Que você queria. Ele quebra completamente essa forma geométrica que você fez aqui. Se você tivesse afinado um pouquinho mais esse canto desse delineador, Peria ficado melhor. E essa lente cai muito bem em você, cara. Muito, muito, muito bem. Assim como meus olhos azuis. Que tenho eu pra mim, porque comprei. Eu acho meio pesado você falar que é uma make drag só porque é um esfumado maior. E uma cut crease branca. Acho porque make drag geralmente é bem maior que isso. E a gente cobre a sobrancelha. Mas tá super bem feita, assim, no geral. Tira nesse canto desse delineado. O esfumado, né, rosa, depois o preto. Você consegue ver as cores, assim, bastante bem. Sobrancelha, eu já teria trabalhado um pouquinho melhor. Vamos ser sinceras. Mas tá super, assim, bonito. A roupa, mulher... Já que era pra fazer uma coisa drag queen, bota um vestidinho. Bota um brilho, né, que os gays gostam desse tipo de coisa. Bota, que aí daria uma coisa, um ar, né. Brincão maior. Você não tem condição, cara, em maquiagem. Você acha que a gente acha que você é pobre? Ô, mulher. Dava pra você ter melhorado. E pra ter esfumado esse canto desse olho melhor também. Mas, tirando isso, tá realmente muito bom, sabe? E um cílio. Compre as meu build pra você fazer um olho muito preto. Compra. Faça um desconto pra você. As meu build por quê? Porque eu tenho a minha própria marca. E minha marca tá fazendo uma coleção de cílio gostiço. Tá em pré-venda. Vai acabar segunda-feira pré-venda. Então, é isso. Tipo, eu não vejo nenhum defeito, necessariamente, nessa maquiagem. Tirando esse contorno, o que que é um risco? Assim, cara, eu acho que dá pra melhorar. Realmente, dá pra melhorar. Dá pra fazer uns temas diferentes nos seus vídeos. Tem muita gente falando que tá monótono, sabe? Eu tô aqui pra realmente dar diquinhas de blogueira. Já que eu sou uma blogueira. Sou mais flopata que você. Então, não bolsa. Se você ouvir minhas dicas, você vai ter duas mil visualizações num vídeo que você ficou oito horas sazendo. Não recomendo muito, não. É realmente triste. Continua fazendo o que você tá fazendo. Bota mais um pouquinho mais de definição nesse olho, tá bom? Então, tá ótimo. Eu gosto de vídeo mais curtinho. Desculpa o cenário ruim. Gente, me desculpa. Da próxima vez, eu vou fazer alguma coisa mais decente. Botar uma softbox, pelo menos. Pra tirar essa sombra. Ou gravar de noite. Ah, não esquece de conferir meu apoias. Tchau. 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 Tchau.